Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e hoje eu vim trazer para vocês essa delícia aqui gente é um suco de couve e esse suco de couve de hoje eu vim oferecer para uma seguidora de nome Maria Lúcia Albuquerque ela disse que tem gastrite erosiva e também tem esofagite e tem mais uma série de problemas relacionados ao intestino, estômago, refluxo então eu quero dizer o seguinte, que ela pediu para fazer o suco de couve, mas eu vou acrescentar aqui maçã e vou acrescentar também gengibre um pauzinho, aliás, não é para colocar esse gengibre todo, então você pode colocar simplesmente, tirar uma lasquinha da gengibre uma lasquinha, tá gente? E eu vou mostrar para você porque é importante colocar gengibre nesse suco olha bem, eu vou ler para vocês aqui alguns, eu vou ler para vocês aqui alguns sobre alguns nutrientes do gengibre olha bem, serve para síndrome do intestino irritável, tem efeito calmante, tem vitamina C, fortalece o sistema imunológico ajuda a prevenir a gripe, é antioxidante, quer dizer, ajuda a combater os radicais livres, que é aquelas manchinhas que dão no corpo e também atrasam em envelhecimento, quer dizer, você vai perguntar assim, ah, vou ficar mais jovem? não, é porque às vezes a sua pele já está tão assim, cheia de marquinhas, né, da idade mas aí o que vai acontecer? Ele vai te ajudar a ficar com a pele mais rejuvenescida e também contém efeitos termogênicos, né, faz com que queime a gordura com mais eficiência e também pode ajudar a reduzir o seu colesterol, triglicerídeos e também dá saciedade se você tomar um chá de gengibre antes, aliás, no meio ali da sua comida então você vai ficar mais cheia, você vai comer menos mas então, gente, eu quero dizer o seguinte, como é que você vai fazer esse chazinho aqui? aliás, esse suco, você simplesmente vai pegar esse material e vai colocar no liquidificador por exemplo, essa aqui eu piquei, é uma curva gigante, folha grande então piquei, mas eu vou dividir em duas vezes, duas porções então geralmente quando você for fazer, faça com a folha de couro menor se for uma folha maior, você divide ali aí você vai colocar a maçã, é uma maçã também pequena e uma casquinha de gengibre você coloca 300 ml de água, tá? 300 ml de água, bate e assim que uns 3 segundinhos, mais ou menos aliás, até ficar bem batidinho mesmo aí você vai fazer o que? aí você vai tomar todinho aquele suco não vai coar, não pode coar porque você sabe muito bem que não é pra descascar a maçã e é pra você fazer o suco com a maçã com a casca, tá gente? porque você sabe que a vitamina está na casca então gente, faça e toma na mesma hora e é o seguinte, é bom que você faz esse suco e toma todos os dias pela manhã então, comece a fazer esse tratamento o mais rápido possível e dentro de uma semana você vai ver como o seu organismo melhorou porque a couve, ela ajuda a desintoxicar o organismo, né? então você vai ver como você vai estar se sentindo melhor aquelas dores, as ansiedades então vai, tudo vai melhorar na sua vida porque na verdade, quando nós estamos com problema no organismo então você começa a ter dor por tudo enquanto é lado do corpo mas, então vai melhorar os seus rins o seu metabolismo melhorando todo o seu organismo vai melhorar as suas fezes vão ficar melhor então com 7 dias mais ou menos você vai observar a diferença que você já teve no seu corpo no seu organismo, na sua pele na sua disposição, tá? então pessoal, esse é o vídeo que eu tenho pra vocês hoje espero que vocês tenham gostado e no mais, vá fazer esse suco pra você se sentir bem, tá? e lembra-se, rejuvenesça tomando esse chá, tá bom? deixa bastante like se inscreva no canal se você não é inscrito e no mais, ó beijãozão pra todos vocês e fique na paz até! e aí e aí